Terminou o JAP2. Se você perdeu alguma das nossas reportagens, é só acessar o Globoplay. Obrigada pela companhia e agora você fica com imagens da BR-210. Boa noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Jornal do Amapá, segunda edição. Oferecimento, celular e CIA. Diversas marcas com os melhores preços. Peça pela delivery.